Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, estamos aqui num cenário diferente, que é um cantinho do meu quarto que eu adoro, que é a minha sapateira, porque a temática também é diferente, nós vamos falar sobre moda. Pois é, quem já me acompanha no Instagram já sabe da novidade, mas eu demorei a trazer um pouquinho dentro do Instagram, que eu estou fazendo faculdade de moda. É um curso à distância, depois eu vou gravar um vídeo falando só sobre o curso, porque eu já sei que tem muita gente me perguntando sobre como que funciona e tal, mas eu queria falar primeiro sobre o processo de decisão, por que que eu resolvi estudar moda. Pra quem não conhece minha trajetória toda, gente, eu com 18 anos eu já tinha dois técnicos de administração e de contabilidade, então assim, até o início desse ano eu ainda tinha até o registro do CRC, que eu suspendi, porque no momento não é mais interessante pra mim. Depois disso eu entrei na faculdade de administração, paralelo à faculdade de administração eu fiz também curso à faculdade de distância de marketing. Depois de alguns anos eu fiz pós-graduação em docência de ensino superior. E eu sempre ficava naquela, eu sempre trabalhei com financeiro, ou contabilidade, já faz uns, alguns bons anos que eu tô na contabilidade, melhor não citar. Só que paralelo a isso, eu sempre tive um lado criativo que ficava ali, com vontade de fazer alguma coisa, mas eu ficava naquela dúvida, e eu ficava sempre numa angústia muito grande. Vou investir em contabilidade ou vou investir em outra coisa criativa? Mas eu não sabia, por que que acontece? Ficava sem decisão. E, como eu citei, eu vou pegar aqui, não sei se todo mundo que eu conheço também, quem não conhece aproveita e tem playlist sobre isso, o meu livro Confissões de uma Mulher que Caos 42. Aqui eu conto todos os perrengues e angústias que eu passei por Caos 42, como que isso foi difícil pra mim, como eu me via, como eu me relacionava com a moda, então eu achava que eu não era digna da moda, porque afinal eu não conseguia assar sapato, eu não conseguia me arrumar direito. Então, assim, eu sempre sonhei com moda, só que eu sempre achei que eu não tinha direito de desenhar moda. Pra vocês terem ideia, eu separei até o material. Quando eu tinha 17 anos, eu cheguei a fazer um curso de estilismo, né? De, aqui em Valadares tinha um estilista que tinha um ateliê e dava um curso de desenho. Gente, o plástico não ajuda. Não sei se vai dar pra ver os desenhos direito aí, porque eu sou péssima mostrando coisas brancas, tá gente? Desculpa. Mas eu ainda não peguei o jeito. Mas, enfim, eu cheguei a fazer o curso, só que na época, por causa de correria, de escola, não deu pra continuar, e volto depois, e aí mudei de cidade, mudei de estado, e... Enfim, outra coisa que eu trouxe de relíquia pra mostrar pra vocês. Recortes de revista, que hoje eu tô aprendendo na faculdade, que é o sketchbook, e os painéis de referência. Então, assim, eu sempre fiz essas coisas, tem que ligar, da moda, mas, por algum motivo, eu não me achava merecedora de ser um profissional da moda. Parte desses motivos estão aqui. Então, gente, só que muita coisa mudou, e esses dias eu andei final do ano, né? Minhas coisas tudo acontecem no final do ano, gente. Porque eu acho que quando eu percebo, assim, meu Deus, passaram 11 meses, e eu não fiz o que eu queria, o que eu fiz na minha vida. Então, assim, eu fui percebendo que eu sempre meio que usava o que tá aqui como desculpa. Ah, porque não deu por causa disso, porque não deu por causa daquilo. Mas, gente, o mercado mudou, o cenário mudou, e eu já fiz muitíssimas coisas, tipo, eu já fui até na Fátima Bernardes pra falar sobre a numeração especial, de como que tá mudando o mercado. Falei, até quando eu vou ficar me escorando nessa, tipo, ah, eu não posso fazer moda. Ah, na minha cidade não tem, mas tem o curso à distância. Então, assim, foi num dia. Aí começou a me despertar isso. Foi num dia. Fazendo um... Só que eu sempre tinha aquela dúvida, né? Eu gosto da contabilidade, eu acho a ciência da contabilidade muito linda, mas eu tinha os estresse lá com a área. E eu ficava pensando assim, ou isso ou aquilo. Ou isso, qual a Cecília Meirelles. Ou isso ou aquilo. E aí, aconteceu uma determinada questão lá com o cliente, uma coisa recorrente de lançamentos, tá? Aí eu percebi, gente, isso daqui não vai mudar. É a essência do serviço. E aí eu percebi, assim, por que não fazer aquilo que eu sempre quis? Qual o problema? Há 15 anos atrás não tinha sapato no meu número. Mas agora tem. Há 15 anos atrás não se estudava pela internet, agora estuda. Então, assim, foi onde me despertou. E eu falei, velho, o que eu tô fazendo aqui? Que eu não parei pra fazer o que eu queria. Então, foi no dia 30 de dezembro de 2019 que eu corri lá e matriculei correndo. Só que eu não queria sair contando pra todo mundo não, pra não, enfim, pra ter certeza que ia dar certo. E aí eu fiquei um mês inteiro guardando aquilo só pros familiares, assim. E só os familiares incluindo só mãe, mãe, pai e irmã, entendeu? Saí contando pra todo mundo não. Aí em fevereiro minhas aulas começaram. E assim, e desde então tá sendo maravilhoso e divino. Quando eu contei no Instagram, o pessoal, todo mundo me deu muito parabéns. Falou, ah, é a sua cara, é isso mesmo, faz muito sentido. E isso é só uma confirmação de que eu tomei a decisão certa, sabe? E aí, a parte que eu acho mais legal é que muitas pessoas me perguntam. Ah, você quer fazer o que na área de moda? Aí eu falo, não sei. Eu não sei, gente, eu não sei. E acho que a parte mais divertida é essa, porque como eu sempre estudei administração, meu pai é administrador, eu cresci com gestão na minha cabeça. Então, pra mim, parece que tudo que eu tinha pra aprender de gestão já era muito óbvio. Se eu fosse fazer um curso de planejamento financeiro ou um curso de tributário, eu já sabia que a gente ia estudar isso e aquilo ou outro. Eu via uma grade curricular e eu conseguia definir o conteúdo, sabe? No mínimo, prever. E a faculdade de moda, eu olhei aqui, gente, tem ergonomia, tá? Eu tenho noção de o que é. Processo criativo, não sei o que, materiais textos. Velho, eu não sei o que eu vou fazer ainda, porque eu estou estudando, eu estou aprendendo e acho que é isso que tá sendo gostoso. Eu tô me descobrindo a cada matéria, eu aprendo coisas novas e depois eu vejo o que eu vou fazer. E outra coisa, e se eu quiser, depois de dois anos, não trabalhar com moda, também não tem problema. Acho que o importante é assim, que eu tô matando uma vontade que eu tinha de estudar. E eu queria, com esse vídeo, mostrar um pouco disso. Tipo assim, se talvez você tá na mesma situação de pensar em mudar de carreira, não sei o que. Gente, fácil, não é não. Ah, mas não é não, porque eu continuo, no momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda estou trabalhando, porque eu preciso pagar a faculdade. E a gente tá ali, já não querendo mais fazer um determinado serviço, o que não quer dizer que eu não recomendo a contabilidade, pelo contrário. Hoje eu só entendi que existem vocações e cada um no seu quadrado. Então assim, não é fácil a transição. Mas eu te falo que é maravilhoso e recompensador, sabe? Então é isso, gente. Se você tiver alguma coisa sobre o assunto pra comentar, deixa aqui nos comentários, né? Dúvidas sobre a questão da área também, eu vou gravar mais vídeos. Eu pretendo gravar um vídeo de cada disciplina pra contar sobre o processo. Porque tem muita gente que acha estranho e complicado. Tipo assim, como você vai estudar design de moda à distância? Porque a gente tem a parte técnica do curso. E a faculdade que eu escolhi proporciona isso. Então assim, tá sendo muito possível e viável e eu realmente tô gostando. Então assim, se talvez você mora em algum lugar aqui na sua cidade... A minha cidade nem é pequena, gente. Tem mais 300 mil habitantes aqui. Só que não tem faculdade de design de moda. Então assim, por que não fazer uma faculdade à distância se é uma coisa que você sonha também? Certo? E não só disso, tá, gente? Tem diversos cursos lá, enfim. É isso. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a faculdade em si e como que funcionam os detalhes técnicos pro vídeo não ficar muito grande. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Comenta, como eu já falei. E indica pra algum amigo seu, amiga, que você sabe que tá precisando de um empurrãozinho pra tomar aquela decisão de mudar de carreira e fazer o que realmente gosta, tá bom? Mais um beijo e até o próximo vídeo.